Fala, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos tentar pegar a Merlin aqui na minha conta nova, beleza? A conta do canal. E, como sempre, minha esposa tá aqui pra fazer seis somas pra gente. Yes. Que ela é a sortuda da relação. É, normalmente sim. Então, bebê, vai lá. Temos 220 diamantes e um sonho. É, Merlin? E um sonho. Não sou muito bom e sonho, não. Vai lá. Vamos pegar a Merlin. Essa é a Merlin, pequititinha. Vai ganhar essa Merlin é tipo você. Respeita. Respeita a minha história. Respeita a minha jornada. Vou cortar elas. A gente fica na putaria, eu esqueço de cortar, mas dá merlinho. As bastidores. Beleza. Vai ser no galinho esse. Vai ser fucauta no galinho, porque a conta nova aí já vai dar uma força. Olha só a força dele. É, esses caras são um mau, cara. Que é isso. Vamos lá que vai vir agora a coisa dos canos. A animação dos canos. Bora lá. Vem agora. Opa. Opa. Puta. Puta. Não. Calma que vai ser fucauta. Fucauta? Tu vai ver o fucauta que ele vai levar aí. Fucauta? Confia, rapaz. Você percebeu que é a segunda vez? Que esse porquinho me dá sorte. É, o porquinho aí tá... É, eu não gosto dele não. Calma. Vamos lá. Tem Elizabeth no banner. A Elizabeth, Deus, eu não tenho nessa conta. Vai ser muito bom se a gente pegar. Vai ajudar muito. Vamos ver. Vou dormir. Ah, não sei. Tem três. Beleza, se vim... É, tu já sabe, né? Se vim um pouco... A Elizabeth é o... É, não. O Melio dos SR já... Mas beleza, pode ser o Melio também. É perfeito, né? Bora ver. Então é meio complicado julgar antes da hora. Eita. Tu até travou. Eita. Eita. Ué. Oxe. Aff. Aff. E tudo esse escândalo pra vir, tá? O que aconteceu com ela? Travada brava, mano. Pensando que era a Merlin bugando tudo e nada. A matrona, puta merda. Vai. Bora, Merlinzinha. Pelo amor de Deus. O que é que custa? Precisa fazer uns vídeos da Merlin. Opa. Nossa. Calma que ele tá dando sorte. Não xingar antes da hora. Não vou xingar não, porque... Não matou de orgulho dessa vez. Acontece, né? Vai ser a última que eu vou tentar dar sim e depois eu volto pro início. Tá bom, vai lá. Merlinzinha. Merlin Piscou, boa Só faltou vir o... Piscar não, que isso seria lindo Tá gerido, vai Aqui vem, bora lá Ixi, nossa não, tá de sacanagem Eu ia te falar, né? Mas já acontece, aconteceu muito comigo já Juro, primeira vez que acontece comigo De piscar e não vem nada Vai Vamos voltar aí que delícia Vamos lá fazer aqui uma... Mas a Mandinga aí, como é que é? É a Merlin, né? É a Merlin Merlin nenê Não, não quero olhar o Ixuto, eu quero a Merlin Eu quero só a Merlin 4% de chance de vir ela? Ela e todo mundo, 25% de chance Opa, bora lá Tem que pegar um pau, não vou nem esperar Se quiser a idade, pode a idade Ó, não, 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 não Vamos lá Tem que matar mais dois, eu acho só É Vai lá, tem que vir agora Qual é essa tática? Pelo amor de Deus O que é isso, minha filha? O que que tá acontecendo, cara? Tô falando, hoje Não estou com a minha sorte diária Não sei o que aconteceu Não pode ser flop não, esse aí tem que vir esse cano Só pegamos um personagem, não foi? Aqui, né? Só um? Só um? Carai! Só um? É, só um, não sei Ah não, pegamos uma animação do Meliodes Não, não foi aqui, não Bora! Demônio, afu, mano Meu Deus do céu Deu boa essa daqui, não Foi flop real O Quintino vai pegar um Pelo menos mais um agora Ele nem piscou A chance ainda não é zero A esperança é de quem morre, né? Aff, velho Pegou um pau Puta merda Como que pode ser uma merda dessa? É, filho Vai, 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 vai Não, dá skip, não Calma, calma Esquipe, mano Pelo amor de Deus Nossa, que flop Não veio, não veio Fazer o quê? Nossa merda, difícil É isso, mano Dá pra dar ali mais um? Não Dá pra dar três Com três diamantes Tá, vamos lá dar três Vai que eu pego nesses três aí Vai que, né? Positividade, amor Positividade Pelo amor de Deus Eu nunca tinha dado um flop assim tão grande, né? Primeira vez Já faz tempo Esses dois banners aí quando vem um de graça assim Em sequência Uhum Não é legal A gente não me lia outra e você arrecaçou Esse foi muito bonito, né? Porra, aqui eu não tenho nem palavras Vamos lá daqui no três Dá um de três aí, vai Só uma vez mesmo Só pra dizer que eu não tentei Vamos tentar a sorte Vai pra mim Entendi Deixa você daí só vem um Só um Um personagem Só um É um O brilho do céu não brilha Não brilha não É um palme É só um mano Aqui é assim ó Yeah Skip logo vai que vem Vai que Deus abençoe Não, eu quero ver a cor aqui Que esse copo vai me desanimar só depois da cor Ai vida Eu aguento a sua esperança A sua esperança é diferenciada Uai Tem que tentar né Vai que Ixi, pegou Ai ai E é isso, vamos de flop geral Dá pra dar aí mais um? Não Deixa dez diamante aí pra mim juntar mais Pra sumorar no final do banner Beleza? Hoje eu não estava preparada É louco, eu estou Desmotivado com esse flop Não Pensei que pelo menos um personagem decente Sei lá, qualquer um Não fez lá ser exigente não Scanoverde 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 Sariel Eu não pedi muito Eu sei que era pedir muito Mas pelo menos um Scano Uma Merlin Verde Ai Qualquer coisa aqui debaixo Eu peço demissão Jesus do céu Esse jogo é foda Beleza, bora Já que a gente já está aqui mesmo Bora terminar de flopar Bora terminar de flopar aqui nesses aqui É só um? Não, são quatro É, dá-lhe aí Só tem quatro aí, vai Vou nem brincar, vai Opa Só você fica feliz com esse porquê Não, porque ele tem o lance do skip Não sei se você já percebeu Esse skip vermelho aí Às vezes significa que Tem uma chance de gerenciar Olha, veio um aí Quem é? Esse banner é louco É a Lilian Essa aí Não é tão boa Boa é azul Mas Já ajuda, né? Ainda mais que veio Level 80 Esse banner também é de graça É É de banner Quem vai começar a jogar e tal Aí a gente dá um Opa Mas esse banner é todo cagado, sabe? Tipo Não dá pra ir de acordo com a animação não Fica aí Pode ser que venha um ainda Tu vai ver Eu não veio Naquela hora tu apunhou e veio Não foi? Uhum Banhei bonito Sinceramente Ó, ganhamos um banner Eu nem lembro De quando a gente É Se alguma vez eu ganhei Tipo Do Do demônio aí Desse banner A gente nunca ganhou desse Desse banner Foi tudo pegando porrada Tudinho Se não me engano Os primeiros tickets Foi eu que summonei sozinho Não lembro de ter ganhado nenhum Só porrada Um empate Só porrada ou empate Se quiser esquipar meu filho pode dar Não tem dó não Não ganhei nenhum Flop de novo Tem mais um? Vai, o último Último de uma tribo que já teve 10 Ah não, acabou acho Escolhe um desse O que você falou Alguma coisa assim Na vida eu não lembro Mas pelo que estou vendo Ela vai vir no sumo Não entendi Não entendi Também não Era a última que ela Tredigou Foda-se Hã? Hã? Não, tá né? Ó, não tinha não Tá vendo? Vai ajudar muito Porque eu não tenho Um personagem de dar dano nessa conta Que a gente não tava assim Na energia vai vir Beleza galera É... Foi isso Os flops de hoje Foi feio o flopinho Eu vou juntar mais uns diamantes nessa conta aqui Pra gente chegar pelo menos a 300 Ou então a 600 Não sei Porque pelo que eu tô vendo Não tá valendo a pena não Gastar diamantes nesse banner Né? Mas bora ver É... Então é isso Se inscreve aí no canal Deixa o like Se você se sentiu Feliz por esses flops Se... Se você sorriu bastante De tantos flops É... Quer falar alguma coisa bebê? Não Só sugestão Caso as pessoas tenham sugestões Podem falar nos comentários Xinga aí nos comentários Fala aí alguma coisa Xinga não Eu mando energia boa Porque eu tenho sorte Só que É... Hoje foi flop bonito É... Acontece Acho que a sua sorte Foi gastar tudo no banner do melhor dela É... Foi uma animação pra ver a outra É demorar uns banner aí Pra vir o Scanner de novo pra você Então é isso galera Se inscreve, deixa o like Deixa um comentário aí Se você acha A sua opinião em relação a alguma coisa dos vídeos E é isso Valeu Até o próximo vídeo Tamo junto